Hum, quer dizer que o cliente se mandou e você não viu mais ele? É, isso aí. Mas que desgraçado. E você é um burro. Ah, eu vou ficar quieto porque as minhas mãos estão ardendo. Não vê que foi tudo um plano malvado pra deixar você com dinheiro falso e ainda te fazer pagar a conta? É, eu já sei. Mas o bom é que eu consegui trabalho lavando louça, né? Que pelo andar da carruagem eu tô topando qualquer coisa, cara. Aí, eu acho que você faz muito bem. Vem cá. As suas mãozinhas estão ardendo? Sabe de uma coisa? Quando os clientes se mandarem, Eu vou comprar umas luvinhas pra que pelo menos façam as suas mãozinhas, não fiquem doendo, não é? Deixa eu ver.